Fala galera, Rebaixados Caçador SC hoje pra vocês. Estamos aqui com o dono da carreta Treme Treme. E aí galera, eu sou o Fernando Auler da família Treme Treme. Queria mandar um abraço pra galera que vai estar curtindo aquela festa com nós, Domingão, lá em Freiburgo. Isso aí, viu? Fala um pouco sobre o som aí da carreta. A carreta hoje é composta por 24 amplificadores 100.000 RMS, o Caveira 2, 192 Spyder de 15 polegadas, 240 baterias da Eloforte, 2 toneladas de fio Tecnois e por aí vai. Não é à toa que é a maior potência do mundo, né? É, pelo sétimo ano consecutivo, vindo já do caminhão Treme Treme, agora com a carreta Treme Treme, a gente foi eleito o maior som automotivo do planeta. E com certeza a gente faz juízo pelo nome, entendeu? Onde a gente passa, o pessoal gosta. 2017 já vem aqui adiantar pra galera aqui do Baixos que a gente tá com um novo projeto, vai inaugurar um novo projeto da carreta Treme Treme. E domingo vai ter o evento lá em Freiburgo, né? Treme Treme confirmada, vamos ver, vai ser o sucesso. O sucesso. Isso aí já tá garantido, não é? Eu queria agradecer o Malim Eventos, tenho certeza que essa etapa do DDE vai ser uma etapa de mérito aqui pro Meio Oeste. Pela primeira vez no Meio Oeste também, a carreta Treme Treme, toda a família Treme Treme. Vamos fazer tremer aqui o Meio Oeste de Santa Catarina. Grande abraço e até lá. É uma honra ter ela aqui em Caçador, como vocês podem ver. Uma cidadezinha, não pode ser tão pequena, mas, cara, aqui tá crescendo demais isso. E eu tô me orgulhando da Rebaixados por tá fazendo nossos carros ir pra fora, porque isso é a melhor coisa, a melhor sensação que tem, vocês não têm ideia. Então, você queria deixar um abraço pra alguém? Grande abraço, especialmente pra Rebaixados Caçador. A galera aqui da família Treme Treme vai ficar guardada aqui na memória. Com certeza. É isso, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.